Fala galera, beleza? Bom, só pra vocês hoje aqui O primeiro serviço que veio via o YouTube Rapaz aí, o chamado Jefferson de São Paulo Ele viu um vídeo meu aí instalando uma gestão ZMI Numa saveirinha enquadrada, esses tempos atrás Ele entrou em contato comigo aí e mandou o chicote que ele retirou de um Santano Que tá instalando um golzinho enquadrado, se não me engano Ele pediu pra mim dar uma geral no chicote dele, retirar o que eu preciso E usar só o necessário Eu vou mostrar pra vocês aqui o chicote que eu já arranquei toda a fiação Mas eu queria deixar pra vocês nesse vídeo aqui A posição dos fios e pra que serve cada função do fio do chicote do MI Beleza? Vou mostrar aqui Então galera, esse aqui é o chicote Esse aqui foi o que eu já retirei que não vai ser usado E sobrou só o chicote, só o necessário Ainda tá na fase ainda de... Eu vou comprar as ponteiras novas pra soldar, tudo bonitinho Tem alguns que tão quebrados os fios, o conector quebrado Depois eu vou, depois de tudo revisado Conferido o continuidade, tudo certinho Eu vou montar o chicote com fita de tecido Já identifiquei aqui os fios, né? Que vão ficar as pontas soltas Depois eu vou dar uma caprichada melhor nas etiquetas aqui Isso aqui eu marquei meio provisório, tá? O que eu quero estar mostrando pra vocês aqui É o pinote do... Deixa eu desligar esse... Ai... É o pinote do módulo Pra que que serve cada função Olhando aqui no diagrama elétrico Esse daqui é a visão do conector Se eu vou olhando de frente ele Então vamos olhar lá o diagrama Deixa eu trazer esse chicote pra cá Vamos ver aqui, ó Olhando como se estivesse olhando o chicote de frente aqui Deixa eu ligar o flash, hein? Aqui, ó Então olhando o chicote de frente A tomada de frente pra você Essa parte aqui tem que ficar pro lado Essa parte aqui do encaixe aqui, ó Ficando pro lado do seu braço direito, né? Beleza? Então vamos... Começar aqui pelo... Pelo fio número 1 Deixa eu só tentar dar uma endireitada Pra ver se ele fica paradinho Só um pouquinho Aí, galera Começando aqui pelo fio 1, ó Que é esse daqui, ó Pode ver lá aqui na... No diagrama aqui, ó Os plugues mais grandinhos, terminais ali, ó Ficam pro lado de baixo Começando pelo número 1 Lá direita aqui Que seria esse aqui, no caso Vai ser o aterramento do módulo Que seria o fio marrom O número 2 O fio número 2 É o controle do relé principal Esse controle do relé principal Ele controla o relé que alimenta o módulo Que ele tem aquela função power let Que seria É o... Depois que você desliga a chave Ele fica... O módulo fica ligado de uns 15 a 20 minutos Pegando referência De posição de cor borboleta Temperatura É... Motor de passo Da lenta Pra... Na próxima vez que ligar Tá mais fácil, né E a cor do fio aqui Vamos dar uma olhada Vamos conferir aqui direto no relé Vai ser fio marrom Fio marrom Beleza E também tem o controle do relé da partida frio Nos casos do modelo da Alco, tá Então ele vai pra alimentar ali a... A válvula da partida frio lá, né O motorzinho lá O pino 3 Seria a válvula do canister Que é o fio amarelo com vermelho Que seria esse daqui Ele libera um sinal negativo A válvula é alimentada por um pós-chave direto Tendo a liberação Desse sinal aqui negativo A válvula abre Beleza O fio 4 É vago Não tem nada É nulo O fio 5 Sensor de rotação Distribuidor de ignição Sensor de posição da borboleta Map IAT Sensor de temperatura da água Esse daqui é É a massa dos sensores Tá O negativo dos sensores Sensores então vão lá Sensor de rotação do distribuidor De ignição Sensor da posição da borboleta Sensor map O IAT é sensor de temperatura da... Da... Do ar Sensor de temperatura Da água Beleza Então é o negativo desses sensores O fio 6 e 7 É vago também Tá vendo Então vamos para o 8 O 8 Que é o fio azul Ah tá O negativo aqui dos sensores Aqui A cor do fio é Marrom com uma listra roxa Vamos ver se foca Aí marrom com listra roxa Tá Esse aqui Então vamos voltar lá para os 5 volts Então o pino 8 É o positivo 5 volts Do sensor map E sensor de temperatura Do ar É esse fio azul aqui Um azul clarinho Tá O fio 9 Positivo do... Do sensor de posição da borboleta É esse aqui É o TPS Sensor de TPS É o positivo do sensor de TPS Ok Então Pino 9 O fio 10 É o negativo pulsante O negativo pulsante Do injetor número 3 Ali A cor dele é verde Com lista preta Tá O fio 11 É o que controla Deixa eu erguer aqui Aí Então vamos lá O bico 4 É o fio 11 Que seria o verde Com A listra azul O fio 12 Controla o injetor 2 É verde Com listra amarela O fio 13 É o injetor número 1 É o fio verde Com listra vermelha Ok Vamos lá então O pino número 14 Tacômetro via painel de instrumentos Tacômetro No caso Contra giros É o fio verde Tá bom O 15 É vago Vamos para o 16 O 16 Sinal de sensor de rotação Distribuidor de ignição É o sinal do distribuidor É o fio azul Com listra vermelha Vamos para o fio 17 Agora Que é o fio da cor Marrom com azul Esse fio aqui É o sinal Da pressão Sinal de pressão Do sensor MAP IAT É o sinal do MAP Lá do coletor de admissão É o sinal Dele Principal Agora vamos para o fio 18 É um dos fios Do atuador de marcha lenta Que é marrom Com listra amarela Tá bom E depois eu vou mostrar Para vocês lá No motor de marcha lenta Também Qual que é a posição Dos fios Tá É O fio 19 Também é do motor Da marcha lenta Do atuador de marcha lenta Tá O fio 20 Ah tá O fio 19 É a cor Branco Com vermelho O fio 20 Esse aqui vai para Para o relé Que arma o compressor Do ar condicionado Que é um fio marrom Com listra verde Olha lá Fio 20 Controle do relé Do compressor Do ar condicionado Beleza Agora o fio 21 Também é do atuador De marcha lenta Que é da cor Branco Com lista preta Eu vou aqui Botar o notebook Para carregar Que está acabando A bateria Já volto Beleza Coloquei o carregador Aqui Então tá Voltando lá O pino 21 É o fio branco Com lista preta Atuador de marcha lenta Então Um dos fios do motor Do atuador de marcha lenta Que são quatro O próximo Também é Do pino 22 Que é o fio Marrom Com listra vermelha Aqui Tá E no último Dessa carreira Aqui de baixo Fio 23 Pino 23 É o fio Da alimentação principal Do módulo Tá Que vai lá Para aquele relé Do power latch Aqui ó Fio preto Com listra vermelha Beleza galera Agora aqui Vamos virar aqui ó O nosso Conector E vamos para aqui Para cima Vamos lá Vamos lá Para o 24 O nosso primeiro pino Aqui 24 É o negativo Pulsante da bobina De ignição Que é o verde Aqui ó Tá Pode ver que ele tem Então uma blindagem Especial aqui Com uma Malha de aterramento Para não dar interferência Aí no sinal Tá O 25 É vago Tá Não tem nada Vamos para o 26 Deixa eu baixar aqui A imagem Ok 26 Controle do relé Da bomba de combustível Esse fio aqui Ele vai para um relé Alimenta o relé O negativo do relé O relé lá Tá esperando lá Com o pó chave E esse daqui Ele chega um negativo Aqui Para alimentar o relé Para ligar a bomba Ok E é o fio É marrom com branco Marrom com branco Tá aparecendo É marrom mesmo Marrom com branco Beleza Vamos para o próximo Deixa eu parar daqui 27 28 É vago Não tem nada O fio 29 Pino 29 Positivo do sensor de rotação Do distribuidor É o que alimenta 12 volts No distribuidor Que é o fio Vermelho Com listra azul Beleza Vamos para o próximo Então É o próximo É o fio O pino 30 É o aterramento Do modo Um fio Um fio marrom Tá Marrom Deixa eu ver se tem outra cor junto Mas é marrom Marrom com listra cinza O próximo é vago Que é o pino De número 31 O 32 O 32 O 33 33 Massa da malha Isso aqui é as malhas de isolamento dos cabos Aqui vai A malha do cabo que vai para o sensor de detonação Que ele é um cabo blindado E o outro é o sinal da sonda lambda Que também é blindado Você pode ver que Os dois saem Os dois cabos pretos Que são O 32 E o 33 Beleza Então são os fiozinhos Finos Preto Aqui Fino preto Então vamos ver agora São mais três vagos Ou não O 34 Ao 36 São vagos Ok O próximo É o 37 O Pisserisse 37 É o fio azul Com lista branca Conector diagnóstico Lá no conector São três fios basicamente É o fio positivo Negativo E o fio de dados Que é esse daqui Que eu até escrevi OBD nele E é um fio Azulzinho claro Com lista branca E tem uns carros Que tem imobilizador de partida Ele sai da caixa do imobilizador lá E entra aqui também Tá O fio é unido aqui junto É a mesma cor de fio Azulzinho claro Branco Com branco Beleza Agora vamos para o próximo Pela cor do fio Que eu acho que é o do Sinal Vamos ver aqui É isso mesmo Temperatura da água do motor Que é o pino Deixa eu ver aqui Que eu me dei uma perdida Pino 38 Sinal do sensor Temperatura da água Que é o fio Amarelo Com lista marrom Ok Vamos para o próximo O próximo aqui é o fio Da cor Marrom Com lista preta Que é o sinal de temperatura Do map IAT Que é o sinal É o É a temperatura do ar Né? Do coletor ali O próximo O próximo fio aqui É o 40 Não É o 40 Sinal do sensor De posição do borboleta O TPS É o sinal do sensor No caso Seria esse azul Claro Com verde Né? Beleza? Sinal do TPS Sensor de TPS O próximo aqui Que é o fio Marrom Com listra cinza Marrom Estou viajando aqui Marrom na cabeça Aqui é preto Com listra cinza É o termostato No caso Esse daqui É o do ar-condicionado Entrada de sinal Do ar-condicionado Do painel Na hora que você liga O botãozinho Passa pelo termostato Se ele não estiver Congelando a caixa Ele libera o sinal Para ligar O compressor de ar-condicionado Assim que congela a caixa O termostato Lá ali Abre o circuito Desliga o compressor E aí fica esse ciclo Infinito aí, né? Para sempre manter A mesma temperatura Então tá O 42 e o 43 Envolve Aqui é o Sensor de detonação, né? O 42 é a massa Sensor de detonação O 43 é o sinal Do sensor de detonação Que são os No caso Aqui a massa Seria o fio Seria o fio azul Desse cabinho blindado E o fio cinza Seria o sinal Do sensor de detonação E por último Aqui os dois Da sonda lambda, né? Seria os fios 44 e 45 44 sendo o branco A massa Da sonda lambda, né? E o 45 O sinal Que seria o fio amarelo Tá bom? E aqui acabou A posição aí Do pinote Do módulo De injeções Nesse caso aqui Do 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 Santana, né? Com ar-condicionado Se For de carros aí Gol Paraty Mais novos aí Que tem o mobilizador É o esquema Que eu falei pra você Que é ligado Tem uma caixinha Que reconhece O chip da chave E lá naquela caixinha Sai um sinal Que é ligado Que é um fio Da mesma cordeça E ligado junto Com esse daqui Beleza? Agora eu vou mostrar Pra vocês aí A posição Do motor de passo Que é o único que Que às vezes confunde A cabeça da galera aí Eu vou Mostrar pra vocês Lá no carro Eu tenho um carro aqui E eu vou mostrar pra vocês A posição Aí galera Mostrando aqui O motor de passo Vocês olhando Ele nessa posição Instalado no carro Tá? Só tem a referência Ó Vamos contar Daqui do começo Desse lado aqui Olhando ele Do lado Esquerdo Para o direito Tá? O primeiro fio É o marrom Com listra amarela O segundo fio É marrom Com listra vermelha O terceiro fio É branco Com lista preta E o quarto fio Branco Com lista vermelha Beleza? Agora Agora eu vou mostrar Pra vocês Lá no chicote A posição Não Vou mostrar aqui No carro Que eu acho Que tá mais fácil Deixa eu ver Mostrando ali O O TPS Agora Instalado assim No carro Olhando de cima Para baixo Cor dos fios E as posições Do chicote Verde Com listra verde É o primeiro De cima O do meio Azul Com preto E por último O de baixo Marrom Com listra azul Ok Ok O da sonda Olhando o instalado Aqui O conector Você olhando Você olhando O fio 1 Tá marcado aqui Tá vendo Fio 1 Marrom Negativo Fio 2 Preto com vermelho Esse aqui é o que vai junto Com a bomba de combustível Tá O fio 3 O massa Daquele fio blindadinho Que vem pra cá O fio 4 É o amarelo Que é o fio de sinal Que vai pro moro Beleza Os outros aqui Deixa eu dar uma olhada Deixa eu encaixar aqui Agora aqui O O do distribuidor Tá Você olhando O conector de assinha Vamos ver se esse aqui Tem algum número De identificação Mas você olhando O encaixe dele Aqui ó Esse araminho aqui Fica mais fácil Então Da esquerda pra direita Fio Preto Com Com listra Vermelha Positivo O Do meio Azul Com listra Vermelha Vamos ver se foca Mais aqui Aí ó Azul Com listra Vermelha Sinal O do canto De cá Do lado direito Marrom Com listra Azul Negativo Esse positivo Aqui Ele vem junto Com a Bomba de combustível Também Se eu não me engano Depois tem que dar uma confirmada Mas eu acho que é Agora não me lembro Pelo pinote lá Que eu falei Mas é o positivo Se ele não vem junto Com a bomba de combustível Ele vem e sai direto Do modo Depois tem que confirmar lá Vou encaixar aqui O danado Sensor de temperatura Aqui embaixo É o fio amarelo Com o marrom E o outro É o negativo Não tem posição Tá Tanto faz Se ligar de um lado Ou de outro Vai funcionar Agora o de detonação Eu não me recordo Se tem Posição Eu vou passar A posição que está aqui Na tomadinha Que é original Olhando assim Com O ferrinho Para cima Do encaixe Que tem esse Entalhadinho aqui Ferrinho para cima Do meu lado Esse A cor desse daqui É diferente Mas aqui eu sei Que o marrom É o aterramento No caso E o preto É sinal Tá Então Lado esquerdo Aterramento Ferrinho para cima Do outro lado Sinal Vou dar uma confirmada Lá no outro chicote Olha Esse aqui está sem o plug Mas O massa Desse daqui Desse chicote Que é de Santana É cinza E o sinal é azul Tá Aquele lá Que é de Era de um gol bola O chicote É diferente a cor Mas Independente Do lado Lá Do sensor de detonação Se eu não me engano Não tem polaridade Aquele lá É para funcionar Tá Aquele negativo O pino Deixa eu ver aqui Negativo do modo Aterramento do modo Que eu tinha mostrado Ele seria o short plug Que é o Deixa eu desligar o flash Aqui Seria para A função de acertar O ponto do carro Ele estava Deixa eu ver aqui Bobina Que é o 24 Controle Esse pino 30 Que eu tinha falado Que era aterramento Do modo Aqui está escrito Pino 30 Aterramento do modo O que que seria Esse aterramento Do modo Não seria Só Simplesmente O aterramento Esse aqui É o Short plug Eu seguindo o fio Aqui Ele vai até aqui Até no short plug Do short plug Vai para o aterramento O que que acontece Com essa peça Colocada O módulo Gerencia o ponto Quando você arranca Isso aqui O módulo Fica travado O ponto Onde tiver Então você Que vai controlar Lá pelo distribuidor Para você achar O ponto Regular o ponto Você vai colocar O distribuidor Lá no ponto certo Por exemplo A 9 graus Bateu lá Na janelinha Do câmbio A 9 graus A partir do momento Que está travado O ponto A 9 graus Beleza Você regulou Você coloca aqui Daí o módulo Vai administrar Aquele 9 graus Adiantar Ou atrasar Dependendo da situação De carga Do motor De temperatura Beleza Deixa eu ver Aqui mais O que eu posso mostrar Esse daqui É o É o Fio do Do map O plug Que vai lá No map Do motor Então Com o ferrinho Para cima Da esquerda Para a direita Primeiro fio Marrom Segundo fio Marrom Com preto Terceiro fio Um azulzinho Claro Né E o quarto fio Marrom Com azul Esse daqui É a tomada Dos bicos Né Então aqui Tomando como referência Esses dois carocinhos Para cima E esses três Para baixo Aqui Tá bom Então vamos Da esquerda Para a direita Aqui Esse fio Preto Aqui É um Pó-chave Né É o Pó-chave Que vem Da bomba Lá Então ele vai ser O fio preto Tem alguns casos Que é fio preto Com vermelho Também Depende do chicote O segundo fio Verde Com lista Azul O terceiro fio Peraí que tá meio embolado Esse chicote aqui Verde com lista Lista preta O quarto fio Verde Com lista Amarela E o quinto fio E o último Verde Com lista Vermelha Beleza Galera Eu acho que é isso aí mesmo Não tem mais o que O que falar aqui Não tem mais o que Legenda Adriana Zanotto